Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa série de Tomb Raider 1 para Playstation 1 E agora estamos na terceira fase, The Lost Valley Lara Croft inicia sua jornada no Peru em busca do artefato Kion Aqui eu pronunciava Sion, mas a pronuncia certa é Kion Que eu vi num vídeo mais a frente Aí aqui é o seguinte O objetivo dessa fase é pegar 3 engrenagens para usar no painel para abrir a saída O painel a gente encontra indo por essa direção A gente tem que fazer uma série de saltos Em terra Sem tocar na água, porque caso você toque na água você vai ser puxado Porque a correnteza está forte E pela direita a gente vai pegar as 3 engrenagens Por isso eu vou para a direita primeiro Você cai na água você não morre, você simplesmente só vai para a direita mais rapidamente Só que daqui, indo pelo caminho normal Você pode derrotar os lobos que tem ali mais na frente Está ali eles Aí se você cai na água você vai parar ali, onde está a água lá embaixo Mas não morre Só vai ser um pouco mais difícil para derrotar os lobos Vamos ver se eu consigo derrotar os daqui Um já foi O outro também Ótimo Aqui a gente desce Aqui não tem ele, se não me engano E a gente vai por aqui O se agarra e sobe Aqui mais um lobo Derrotado facilmente Aí aqui você tem que subir Porque se você for para a direita vai atrair mais lobos Eu prefiro não fazer isso Porque Antes mais nada não é minha intenção mostrar todos os itens Matar todos os inimigos Eu posso ter esquecido de algo mais para trás Mas essa aqui é um let's play Eu não vou mostrar tudo Tudo não Só que eu achar mesmo Como esse lar de Madpack que tem no meio do caminho E aqui Vamos ter novos inimigos A fase não se chama Lost Valley É à toa Por causa dos dinossauros Tem dinossauros no Peru Pronto Esse foi o primeiro Já já vai ter outro Depois eu vou continuar com a minha punhada Tá ali o outro Pronto É, agora vamos dar uma explorada nas paredes Você explora para a direita primeiro Tem algumas aberturas Aqui por exemplo não tem nada Acho que era só para se esconder do dinossauro mesmo Vamos dar uma boa olhada para não perder nada Ele tem água Mas não dá para descer É um chão mesmo E ali na frente tem um dinossauro Um bem grandão dessa vez Aí para derrotá-lo em segurança Você entra aqui E atira daqui da caverna mesmo Só sai um instante para poder atrair ele Pula para trás para poder Não sofrer dano dele Aí quando ele sair fora Você sai de novo Atrai de novo E atira nele Fique só nisso até ele ser derrotado Pronto O jeito mais seguro de derrotar ele Aí vamos dar uma vasculhada aqui nessa caverna Que era próxima da parede Agora na frente Feito um dinossauro A própria Lara está apontando Para ele Para dele Soltar para trás e atirar Pronto Derrotado Aí agora Aqui pelo jeito não tem nada Ou será que tem? E eu não vi É Pelo jeito não tem nada Só vou dar uma volta mesmo Eu podia até tirar um dinossauro grande daqui também Vou apunhar para ver se não tem mais Acho que não Aí aqui essa caverna aqui Será a mesma Não Não é a mesma Ou é Aqui aparentemente não tem nada Só uma caverna para entrar mesmo Ah não Tem uma passagem aqui Mais outro dinossauro Felizmente deu para derrotar Antes de chegar perto da Lara E aqui vejamos Aqui tem pedras Que a gente pode subir Segurando o X para cima E ela sobe E a gente pula com cuidado Ah não Aqui em cima é mais Para você ir pular para outra plataforma Mas aqui é melhor Aí a gente sobe aqui E pronto A primeira engrenagem Dos itens chaves Dessa fase Que a gente tem que pegar A gente desce com cuidado Aí na água Que tem aqui É para a gente voltar Para aquele lado exterior O exterior das cavernas Certo Vamos ver se tem alguma coisa Que eu deixei passar Pronto Aqui foi a cavernas Que eu entrei Para poder pegar o Não A engrenagem Certo Aqui é a cachoeira De onde eu saí Se eu subir aqui A gente pula nessa próxima pedra Aqui em cima tem uma brecha Que a Lara pode se agarrar Aí você fica Mais ou menos No meio da cachoeira Para ela poder subir Onde o teto é mais alto Só assim para poder subir E aqui a gente pega O primeiro segredo Bala de shot E bala de máquina E bala de máquina E a gente desce Acho que Se descer assim Não morre Porque cai na água Aí eu acho que A direita dessa cachoeira Tem outra passagem Que a gente pode entrar Aqui ó Aqui ó Então aqui A gente chega No segundo segredo Balas de shotgun A gente sai A gente vai até Mais ou menos Até o fim da área Certamente vai ter Dinossauro Ali um Flexão dois Botação dois Eita 1 1 Pronto Foi meio desajeitado Quando eu fui Mas é complicado mesmo Não sei se eu recuperar A vida Vou recuperar um pouquinho Pronto Aí vamos seguindo Por aqui Tem uma pedra Que a gente deu Pra subir aqui Essa aqui A partir dessa pedra A gente vai seguindo Pela parede Aqui você dá Só o pulinho Quadrado Frente Segura o X Aí aqui A gente só dá O pulinho Mesmo Pronto Aí aqui Só o pulinho E agarra Já aqui Eu prefiro correr Ou será que dá Pra dar o pulinho Ah não dá Pronto Terceiro segredo Um large Madpack Bala de magno Bala de use Que eu acabei Passando aqui Ainda tem mais aqui Eu acho Só tentar encher Ah Bala de shot Aí o lugar Mais seguro Pra descer Era voltando Pelo menos Caminho quente Veio Mas Então talvez Dê por aqui Descendo aqui Vou tentar Escorrego Isso Muito bem Sem sofrer dano Aí aqui Você volta Antes de entrar Nesse templo Aqui Ou eu Não Vou entrar logo Porque atrás Tinha outro negócio Pra pegar Mas eu vou logo Aqui Aproveitar Que eu já Tô perto Desse templo Aí o save point Caso você queira salvar E aí você entra na água Por aqui Segue na passagem Que tem embaixo E segue até Achar a segunda engrenagem Pronto Agora só falta uma Não tem mais nada Agora saímos do templo E seguimos por essa Pai de aqui Até subir ali A gente segue Segue Não lembro se tem inimigo Aqui Acho que não Porque é no alto Acho que me enganei Inimigo Inimigo mesmo Não tem não Aqui outro save point Caso você precise E aí Aquela ponte Que A gente vê no caminho Aqui faço O esquema de pular Pra trás Correio Segura quadrado E X Pronto Só assim Pra agarrar No Outro Pedaço da ponte E aqui está A terceira e última Engrenagem Ok Aí pra descer A gente desce Pela ponte Mesmo Tá indo de leve Ótimo Agora a gente vai voltar Pra área inicial E pra área Que eu ignorei Justamente Pro painel Onde a gente vai Colocar essas engrenagens Vai subir de volta Ah não Não é por aqui não Ali Cuidado com as quedas Além de onde veio os lobos Vou só dar uma olhada Ah já Vou ter que derrotá-los Pronto Só nem a curiosidade Do que ele tinha nessa área Vamos ver se tem algum item Não Era simples e somente Para Atrair os lobos E escorrega A gente só vai pulando mesmo Pronto É por aqui que a gente volta Pra aquela área Que a gente começa É a parte que tem água Exatamente Aí quando a gente Colocar as engrenagens Vai abrir uma passagem Ali Ao lado da cachoeira Quer dizer Essa água ali Vai sumir E aí não vai ter Vai ter uma passagem No lugar dela Da água Se eu não me engano Aí agora a gente volta O caminho meio comprido Pronto chegamos Aqui é onde a gente começa A fase Agora a gente vai pela esquerda Aqui tem que ter bastante cuidado Pra não Cair na água Você vai parar lá na cachoeira Aqui eu dou um saltinho Ah Deu errado Olha Vou parar na cachoeira Poxa Ele era correndo mesmo Pensava que o salto dava Opa Acho que eu caio na água De novo Agora vou correndo mesmo Inventar de salto Só no salto Por isso que esse salto Pra trás É importante Aí aqui Mesma coisa Aí aqui sim É melhor dar o saltinho Porque você pode bater a cabeça ali Se for correndo Até bateu um pouquinho Mas não Não impediu dela ir Aqui também Aqui dá pra dar o saltinho Mas segura o X também Logo para poder agarrar Então a gente segue Pronto Mais um save point aqui Ali Lá está o painel Onde a gente vai usar As engrenagens Mas antes disso A gente vai explorar Um pouquinho aqui Dá uma olhada Aparentemente Aparentemente Não tem nada Tem ali do outro lado Mas a gente vai lá Já quando Colocar as engrenagens Então a gente Atravessa a ponte Aí tem uns toquinhos Nas paredes Aí você coloca As engrenagens Nelas Vou andar de lado Pra facilitar Pronto Aí vamos dar uma olhada Aqui Vou devagarzinho Aí quando eu puxar Aquela alavanca Aquele portão ali Aquela porta ali Vai se mexer Aí vai ter uma mudança No fluxo da água Pronto A gente só puxa a alavanca Depois de colocar As três engrenagens Pronto Alguma coisa aconteceu Aí a esquerda da ponte Dá pra ver Uma brechinha aqui Tá vendo? Aí você pode Fazer a Lara Se agarrar aqui E seguir pro lado Lado esquerdo Aí você cai nessa parte Aqui Das cachoeiras E segue pra parte escura Pronto Agora se você cair na água Você não vai ser puxado Porque aquela porta Aquela porta Fez a água Aí pro lado Aí agora Não vai mais ser puxado E como consequência Não tem mais água ali Na parte da cachoeira Aí vendo esse portão Você nada pra esquerda É um 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 caminho Vai nadando 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 Uma hora A gente chega lá Pronto Tá entrando nessa abertura Quinto segredo Quinto segredo Temos Bala de shotgun Um Small Medpack E acho que só Ah não Tem outra Bala de shotgun Quase que eu deixo pra trás Pronto Não tem mais segredos Nessa fase Aí por aqui A gente vai parar Em outra área Aí agora Temos que achar Aquele portão De novo Aqui é a área Que tava O O Correndo a água Da cachoeira A gente era puxado Pro lago E parava ali E descia Na lagoa No lago ali Lagoa Aí aqui Vamos atrás Daquele Corpo Que eu mostrei Antes Deixa eu ver Se eu me lembro Exatamente Onde é Não Parece que dá pra alcançar Ah é na parte do painel Chegar até lá outra vez Fazendo o mesmo caminho Deixa eu ver se era ali Aqui não dá nem pra ver direito É Vou tentar Vou tentar nadar aqui Descer por aqui Isso Agora a água Não puxa mais Em algum lugar Daqui A gente Vai pegar um item Ah tá ali Ah tá ali Perto de um esqueleto A gente pega A shotgun Finalmente outra arma Pra ela Agora a gente Vai pra parte Onde tava A cachoeira Caraca Nada Do lado Da short Ganhou no Viela Onde eu vou agora Continuar a nadar Subir a flor Será que não Não Vou subir mesmo Tô meio perdido Tem que ir pra área seca Que agora é seca Né Deixa eu ver se eu pular Por cima do Aquele portão ali Exatamente Deu certo Aí agora aqui A gente pula de costa Ou de frente Cai na água Aí a passagem Está liberada ali Cachoeira sumiu Pra gente Só a gente Seguir até lá E é fase Completada Ainda vai abrir Uma porta Pronto Lost Valley Completa Aí a gente Salva E Segue para a próxima Fase Fase Então Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Caso goste do conteúdo dele Pois bem Muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau Tchau Tchau